Somos 60% água. Respiramos o mesmo ar. Nós somos todos iguais. Rimos. Choramos. Eu vou chorar. Amamos. Você se deu conta de que com os olhos fechados sentimos outras coisas. Nos livramos de preconceitos. Não existe cor. Raça. Orientação sexual. Quando se vê com o coração. Feche os olhos. Abra sua alma. Somos todos iguais. Amém.